Parabéns, diretoria do Flamengo Vocês hoje fizeram o torcedor do Flamengo de palhaço Isso aqui, ó Palhaço, é isso? Cara, nunca vi um negócio desse Como que poupa sete jogadores numa Libertadores Onde você precisa pontuar Flamengo amanhã pode cair pra terceira posição do grupo E da Libertadores Um vexame Mais uma vergonha, cara Pelo amor de Deus, velho Onde que eles estavam com a cabeça na hora que definiram uma coisa dessa? Deixar sete jogadores de fora Cara, galera, eu tenho muita coisa pra falar desse jogo No final desse vídeo aqui Neste vídeo aqui eu vou trazer a revolta rubro-negra Ó, temos aqui o Renato Maurício Prado Temos aqui o Flazueiro, o Guilherme Flazueiro Temos aqui o Raflamelo Todos amigos nossos Aqui, ó, o Fernando Gil irado, cara Pistola Temos aqui o Paparazzo e o Júlio Miguel Vou trazer pra vocês agora a revolta rubro-negra Porque é o seguinte, cara Não dá pra aceitar isso barato, não A gente tem que cobrar É isso aí Comente aqui, fique à vontade Compartilhe o vídeo se você quiser Porque o torcedor do Flamengo Eu vou ficar com essa peruca aqui de palhaço A gente foi feito de palhaço hoje, cara De idiota De idiota É isso aí, vamos lá E por que que a gente não teve uma... Ah, detalhe, hein Tô até esquecendo que eu tô tão nervoso, cara Os links de todos os canais estão na descrição como créditos, tá bom? Vamos lá Boa noite Tá na hora de perguntar ao professor Adenor, né Que teve essa ideia genial Essa ideia brilhante No vigésimo primeiro jogo da temporada Repito Apenas no vigésimo primeiro jogo de uma temporada Que o Flamengo deve jogar mais de 70 jogos No vigésimo primeiro jogo da temporada Ele continuou a poupar E dessa vez de forma Ampla e irrestrita Deixou oito titulares no Brasil E levou uma equipe Cheia de reservas E sem reservas Porque no banco só tinha garoto Tinha o Luiz Araújo Que até entrou no segundo tempo E o resto era garotada Por incrível que pareça, a garotada Até fez mais bonito No campo Do que alguns veteranos Como Gerson Que teve uma participação ridícula Ridícula Teve um lance pra empatar Dentro da área E deu dois petelecos E ficou pedindo pênalti Então, gente, olha Tá na hora da gente falar a verdade Na lata, né O trabalho do Tite é uma bosta O trabalho do Tite até agora É uma bosta Vou repetir Olha a campanha do Tite Na Libertadores Três jogos Um empate Uma derrota E uma vitória Contra o Baba do time E mesmo assim Por um placar Modesto De dois a zero Construído No finalzinho do jogo O segundo gol O gol do Léo Ortiz Gente, não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério Não dá pra levar a sério É um treinador Que é Pautado Pelo departamento médico Do Tanuri E pelo setor de fisiologia Um treinador Que não tem peito De chegar e dizer o seguinte Não, gente Isso aqui é Libertadores Eu preciso jogar Com o que eu tenho de melhor Ah, estão mais cansados Estão menos cansados O problema A gente vê lá pra frente Agora é Libertadores Isso aqui O Atlético Mineiro Que tem o mesmo número De jogos que o Flamengo Talvez até um pouquinho mais Porque o Atlético Mineiro Acho que não poupou No início do campeonato mineiro Joga com o Paulinho e Tite Todos os jogos Sem exceção O Hulk Não poupa Nem o Paulinho Nem o Tite O Hulk Nem o Tite Olha aí Nem o Hulk O Tite está na minha cabeça Tão está na minha cabeça Que eu acabo me confundindo Não poupa Nem o Paulinho Nem o Hulk E os dois saem Fazendo gol Um gol Um gol Um gol Atrás do outro Agora ainda entrou o Scarpa Que voltou a jogar Aquele futebol Do tempo do Palmeiras Scarpa Que o Flamengo Namorou Mas não conseguiu casar Porque preferiu ir Para o Atlético Mineiro Preferiu para o Atlético Mineiro Com certeza Porque a proposta de lá Foi melhor Não veio com esse papo De que ele preferiu Para o Atlético Mineiro Porque ele tinha certeza Que lá ia ser titular E no Flamengo E nesse banco Nesse Flamengo Aí o Scarpa E esse banco Titular E faixa Para ele Seguinte Faz o seguinte Pega a coletiva De semana passada No jogo contra o São Paulo A minha pergunta Porque tem uma galerinha aí Que fala Ai o Flazueiro Vai para a coletiva E não pergunta nada O Flazueiro é isso Vai na coletiva Da semana passada E pega A minha pergunta Eu perguntei para o Tite Tite O Flamengo Fez três gols Tomou três gols Esse ano De cabeça O Flamengo Ano passado Foi eliminado A Libertadores Tomando três gols De cabeça Do Olímpia O Flamengo Perdeu a Copa do Brasil Porque tomou um gol De cabeça No jogo de ida Do São Paulo Você não está vendo Que o sistema defensivo Do Flamengo É frágil Na bola aérea Hoje com dois minutos De jogo Gol de cabeça Dos caras Irmão É um absurdo A quantidade De gol de cabeça Que a gente toma A gente poderia sair daqui Hoje com empate Porque o Flamengo Toma um gol Na hora errada E faz um gol Na hora certa Dois minutos depois Na raça Na vontade No trupica Aqui com Matiasinha Gol Mas agora Eu vou dizer uma coisa Você Você tomar Gol de cabeça Com dois minutos E toda hora Tomar gol de cabeça É sacanagem É sacanagem Pega a minha pergunta Semana passada Pega a minha pergunta Semana passada Na coletiva Depois do jogo do São Paulo Pode pegar Falei Tite Toda hora o Flamengo Toma gol de cabeça E não é possível Não é possível Que eu Um leigo Um leigo Eu sou leigo Eu não sou Analista de desempenho Eu não sou técnico Eu não sou nada Eu sou um leigo Não é possível Que eu um leigo Esteja vendo Por onde está Uma fragilidade E os caras Não veem Não é possível Que os caras Não veem Meu Deus do céu E aí eu vou dizer Mais uma coisa Vou dizer mais uma coisa Senhor Marcos Braz Senhor Tite Senhor Marcos Braz Senhor Tite Essa galera toda aí Responsabilidade do que acontecer Daqui pra frente Na Libertadores É de vocês A responsabilidade É de vocês Assumam a responsabilidade A gente tem três jogos Tem um jogo Semana que vem No Chile Daqui a 15 dias No Chile Tem um jogo Os dois jogos No Maracanã A responsabilidade Do que acontecer Daqui pra frente É de vocês Porque o Flamengo Tem quatro pontos O Milionários Tem um ponto E se o Milionários Ganhar a manhã Do Palestino Fica com quatro pontos Então assim A responsabilidade Do que acontecer De agora pra frente É de vocês É de vocês Eu tô muito irritado Tô irritado com o Wesley Avenida Wesley Passa quem quer Impressionante O Wesley errou tudo Do início ao fim Gente Aliás a gente vai falar Desse planejamento do Flamengo Que não tem time Na terceira rodada Da Libertadores Já não tem time Tá todo mundo estourado Todo mundo machucado Fez até um Primeiro tempo valente Tomou um gol Muito rápido Um minuto de jogo Gol de cabeça Lá do Chico E aí o Flamengo Empatou logo na sequência Com o Matias Vinha Lateral esquerdo Que fez aí o primeiro gol Com a camisa Do Mengão Primeiro tempo Terminou um a um O Bolívar teve mais chances Óbvio O Bolívar teve mais posse de bola O Bolívar teve mais escanteios O Bolívar teve mais chutes Porque a gente enfrentou O Bolívar e a altitude Né? É um jogo atípico É diferente A bola corre mais O jogador perde o domínio O passe Sai completamente equivocado Tudo isso é natural Mas o Flamengo Só não tomou uma goleada Porque o time do Bolívar É horroroso Esse time do Bolívar É muito fraco Agora Se botar o Real Madrid Pra jogar lá Vai ser complicado Se botar o Manchester City Pra jogar lá Vai ser complicado Porque eles têm essa vantagem Da altitude O que não pode ser Desculpa, né? Porque se A altitude Fizesse diferença Todos os times Que atuam na altitude Estariam na final Da Libertadores Todos os anos Então não é assim Eu tenho certeza Que esse Bolívar No Maracanã Perde pro Flamengo E se bobear Toma uma goleada Porque eles se atrapalham Quando jogam Fora da altitude Uma altitude De 3.600 metros Jogadores do Flamengo No vestiário Todos eles Utilizaram Tubo de oxigênio O Flamengo contratou lá Uma empresa E é natural Agora Eu queria falar Um pouquinho aqui Antes de Falar do jogo em si Desse planejamento Feito aí Pela comissão técnica Pelo departamento De futebol Enfim Não entra Na minha cabeça Não entra E ninguém Vai me convencer Do contrário O Flamengo Todo desfigurado No dia 24 de abril Gente Nós não chegamos Nem na metade Do ano O Pedro Foi poupado Contra o Palmeiras E foi poupado Hoje Aí nós tivemos O Arrascaeta Também poupado O Varela Fora Como o Varela Fez falta Meu Deus do céu E um planejamento Equivocado Da diretoria Achar que Não precisa Contratar Lateral Direito Com todo respeito Ao Wesley Não tem nível De Flamengo Gente O garoto Pega a bola Não sabe o que faz Erra um passe De meio metro É muito ruim Na marcação Então hoje A gente jogou Com praticamente Um a menos Isso é o fim Da picada Falando sério Isso é o fim Da picada Olha lá O Palmeiras Ainda desempatou Olha lá O Palmeiras Ganhou o jogo Olha lá Viraram a porra Do jogo Ainda por cima Nós estamos Fodindo Falando sério É por isso Cadê Cadê a altitude Lá Acho que elas Viraram o jogo Está vendo Gol do porco Ainda meteram O golaço O que me dá Você ter um treinador Covarde Como é que pode Ter um treinador Covarde Assim Falando sério É uma coisa Impressionante É inacreditável Uma coisa dessas Os caras Que entrar Passando pano Nesse negócio É ridículo Não tem como Passar pano Para esse tipo De coisa Ainda vira o jogo Perdendo de 2 a 0 Lá ganharam de 3 Tem que dar logo Título para eles É verdade Os caras jogam bem Acabou Jogam com raça Essa merda Desses caras Fica todo mundo Um bando de mortos Dentro de campo Um bando de mortos Um bando de débil mental É isso aí 3 a 1 Bolívar Um jogo bem ruim A altitude É claro Que atrapalha Mas um jogo Em que vários jogadores Atuaram abaixo Do esperado Mesmo com o fator Altitude Sofrível Atuação do Wesley Horrorosa Horrorosa Atuação do Wesley O Flamengo Precisa contratar Um lateral direito Urgente O Wesley É piada De mau gosto Um Flamengo Muito perdido Que atua Com 3 zagueiros Para evitar Bolas alçadas Na área Para evitar Gols de cabeça E justamente Com menos de 2 minutos Sofrer um gol De cabeça O que prejudicou Teoricamente Todo o cronograma Do Flamengo Que até conseguiu Empatar o jogo Com 5 minutos Do primeiro tempo E olha Mostra o seguinte Lá na altitude Que é bem menor Do que La Paz O Del Valle Abriu 2 a 0 No Palmeiras E o Palmeiras Virou para 3 a 2 Com uma equipe Bem alternativa Também Mostra que esse elenco Aí do Flamengo Deveria se doar mais Ô Júlio Olha só É inaceitável Tá me escutando bem? É inaceitável É inaceitável Que o Flamengo Não é O Flamengo Na terça-feira Quarta-feira Estava jogando de novo Com Jorge Jesus Todo mundo viajava Independente se era A altitude não era Todo mundo viajava Essa coisa de ciência O torcedor do Flamengo Não vai ter paciência Para isso não Tá? E outra coisa O Marcos Braz Respaldou Isso aí tudo Poupar jogador Em libertadores O Marcos Braz Respaldou isso O Braz Respaldou isso Ele falou no GE Hoje Ele falou no GE Hoje Ele respaldou isso E o Flamengo Só toma gol de cabeça Também É uma vergonha Agora Que partida pífia Do Wesley Que partida pífia Do Gerson Pífia do Vitor Hugo Não entraram em campo Cara Isso é vergonhoso Júlio Isso é vergonhoso O Flamengo Não merece isso Ah, mas tem altitude Falta de ar Falta de ar Falta de atitude Não foi altitude Não foi Falta de atitude Só o Ross E o Davi Luiz Tiveram atitude Se falhou O Davi Não interessa Teve atitude O Igor Jesus Teve até atitude Também Mas cara Ninguém jogou Praticamente nada O Lohan entrou bem O Lohan entrou bem O Lohan entrou bem O Lohan Lohan entrou bem Entrou bem Agora muito pouco Né Muito pouco Vamos lá Vamos lá Minha vez Cara Tomar gol Com um minuto De jogo É uma falta De desatenção De concentração Incrível Um elenco Desse Jogadores Cascudos Como estes Não pode Davi Luiz Tava ali O Léo Ortiz Fabrício Bruno Não pode Tomar gol Com um minuto De jogo Galera Aí Cara Pelo amor de Deus Né Isso é o de menos Pensando no planejamento Que planejamento M Pra não falar A palavra Que planejamentinho Digno de aplausos Negativos Digno de Dislike Esse planejamento Do Flamengo Poupar tantos Jogadores Na terceira rodada Da Libertadores Da América No dia 24 De abril Tão cedo Flamengo Chegou Dilacerado Na terceira rodada Da Libertadores Da América Por isso que eu tô com essa peruca Aqui Não vou tirar não Vou ficar com ela Porque a gente hoje Foi feito de palhaço O torcedor hoje Se sentiu um palhaço Idiota Olhando Flamengo Pela TV E quem foi lá Pior ainda Quem estava lá Na Bolívia Pior ainda Pagar pra ver isso Jogo horroroso Uma partida horrorosa Flamengo tem medo De jogar Tem medo De jogar Eu não quero Citar Palmeiras Aqui não Porque aquele time Lá ganhou Eu não suporto Aquele time Com certeza Um monte de imbecil De lá Vai vir aqui zoar Eu não suporto Aqueles caras Só que eles jogam Com alma Joga com raça Cara Tava perdendo Por 2x0 E viraram Pra 3x2 Eles não tem medo O técnico de lá Não tem medo Vai pra cima O Tite tem que mudar Isso Tem muito medo De vencer o jogo Contra o Palmeiras Já foi medroso Agora Essa ideia De poupar 7 jogadores Que veio Da diretoria Em comunhão Com ele Eles chegaram Neste acordo É a diretoria E o Tite Juntos Eles aprovaram Isso Uma vergonha Gente do céu Que falta Fez O Varela Que era muito Criticado Que hoje É Imprescindível Nesse time Muito importante Wesley Cara Esse jogador É muito ruim No ataque Na defesa Em tudo Ele errou tudo Hoje Que jogadorzinho Fraco Muito ruim Cara Tem que vender Ah tem proposta Vende Tem que contratar Urgente Um lateral direito Urgente Cara 4 pontos Em 9 pontos Disputados Até aqui Na Libertadores É uma vergonha É muito pouco Não dá Não tem condição Se amanhã O Milionários Vencer O Palestino Eles passam O Flamengo O Flamengo Vai ficar em terceiro lugar Faltando 3 rodadas Na fase de grupos O Flamengo Vai ter Um jogo fora E 2 jogos No Maracanã O Flamengo Precisa vencer Os 3 jogos Tem que vencer Tem 4 pontos Faz mais 9 pontos Vai a 13 pontos O Flamengo Precisa se classificar Em segundo Vai se classificar Em segundo Porque O Bolívar Tá com 9 pontos Abriu 9 pontos 5 pontos Para o Flamengo De diferença Cara Tirar O De La Cruz Que tava jogando bem Que era o único Ali no meio campo Ele e o Vinha O Vinha jogou muito Hoje Fez um golaço Parabéns a ele O Rossi Também pegou Umas bolas Importante Tomou o gol Lá Cara Que falha Bisonha Primeiro gol Do Flamengo Falha Bisonha Segundo gol Falha também O Igor Jesus Escorregou Ficou lá no meio Do campo No contra-ataque Eles conseguiram Fazer o gol Ninguém conseguiu Interceptar O ataque Dos caras Que eu ia falar Do De La Cruz Tirar o De La Cruz Que estava jogando bem E deixar o Gerson Em campo O que o Tite Fez Mais uma substituição Equivocada Demorou demais Para pôr o Lohan Lohan entrou bem O Matheus Gonçalves Entrou querendo o jogo Buscando o jogo Driblando Foi para cima Demorou demais Para mexer o Tite Demais a conta O Wesley No segundo tempo Não tinha nem que voltar Aí ele tira O Leo Ortiz E deixa o Wesley Em campo Pelo amor de Deus Tudo errado Galera Tudo errado Não queria estar fazendo Esse vídeo aqui Mas é impossível É impossível Não fazer Eu nem sei O que falar mais Aqui Meu Deus do céu É isso pessoal É triste É triste Saudações Rubro Negras Fui